Olá! Hoje vamos falar sobre um importante documento da nossa empresa, o Código de Conduta. Você e todos os colaboradores do Boticário estão recebendo uma versão impressa do código. Leia-o com atenção e coloque o conteúdo em prática, dentro e fora da empresa. Já na sua primeira leitura, você vai perceber que todas nossas atitudes diárias estão de acordo com o que orienta o código e o importante é mantê-las assim. O que é um código de conduta? As ações de uma pessoa são regidas pelas suas características, percepções e princípios. Porém, para uma vida em sociedade, são necessários preceitos e normas que garantam a harmonia e evitem conflitos entre os desejos e as vontades de cada um. Um código de conduta orienta as formas de agir visando ao bem comum e só cumpre seu papel quando o seu conteúdo é refletido em atitudes. O nosso código de conduta é a garantia de que todos os colaboradores serão tratados com o mesmo respeito e dignidade e terão a mesma responsabilidade para com o Boticário. O código e as cores da vida Nossa vida é resultado das nossas atitudes. São elas que escrevem nosso passado, fazem nosso presente e determinam nosso futuro. Podemos dizer que as atitudes dão as cores da vida. Nosso código orienta as atitudes e, assim como uma caixa de lápis, oferece opções para desenhar a nossa história. Por isso, é ilustrado com lápis coloridos e personagens desenhados. A mensagem é simples. Dar as cores da vida está em nossas mãos. Por que criar o código? Somos uma empresa reconhecida pela integridade e pelo respeito em nossas práticas com todos os públicos de relacionamento. Por isso, formalizamos nosso código de conduta, válido para todas as empresas do Grupo Boticário. Ele reflete os valores em que acreditamos e as atitudes esperadas de cada um de nós. É a tradução da nossa essência em orientações para atitudes de nosso dia a dia. Colocamos no papel aquilo que já fazemos na prática. Qual a importância do código no meu dia a dia? Todas as nossas relações dentro e fora do ambiente de trabalho são pautadas por nossas atitudes. São elas que dizem quem somos e determinam, por exemplo, o clima do nosso ambiente de trabalho. Com o código, será possível observar, avaliar e ter a certeza do que é melhor para todos. Como este documento foi elaborado? O código é resultado de um estudo profundo que contou com o envolvimento de profissionais de diferentes níveis e áreas. As informações presentes nele foram construídas por meio de um processo participativo. Afinal, para o Boticário, a beleza não está apenas na estética, nas cores e nas formas. Está nas ações cotidianas de colaboração no trabalho em conjunto e na valorização das relações e das diferentes opiniões. Quais são as minhas responsabilidades com o código? Cada colaborador tem a missão de zelar pelo código e pelo cumprimento do seu conteúdo. E você faz isso por meio de sua conduta, dentro dos nossos valores e princípios. E se eu perceber alguma situação em desacordo com o código? Para que possamos garantir que o código seja uma fonte de orientação e manutenção da integridade e ética de nossa empresa, instituímos uma ouvidoria que está pronta para receber qualquer ocorrência em relação ao código. Você deve usá-la para dar sugestões, solicitar informações, fazer reclamações e denúncias. O acesso à ouvidoria pode ser feito pelo telefone, e-mail ou correio. Os números e endereços de contato estão na página 25 do código. O atendimento é de segunda a sexta, das 10 às 17 horas. E o tempo de resposta é de, no máximo, 72 horas. Como serão tratadas as minhas manifestações? As manifestações recebidas pela ouvidoria serão encaminhadas para o comitê de conduta, responsável pela gestão do código. É ele que avalia e dá o direcionamento adequado a cada caso. O processo garante o sigilo e a preservação da identidade do manifestante. Use a ouvidoria com responsabilidade. Manifeste e reporte situações relevantes e reais. Agora que já apresentamos o código e você está com o seu exemplar em mãos, vamos falar um pouco do seu conteúdo. Escolha um dos temas e tire as suas dúvidas. Converse com os seus colegas e o seu gestor. É o código em ação. 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 É o código em ação.